Música Deputada bancária CNRT, Maria Fernanda Lai, lamento o serviço B Timor-Leste, da Malayia gestão dia que resolve o problema Bemos e a capital Dili, onde implica o povo nemores. Bemos, e o momento do início, sai B, T, L, E, T, Neném, e a T de hang, ulu, dão mos kanu pra hadia be, bem mos, Neném, kanu, be, dão parabolaan. Agora, e o jornal, o inge a T de, manutenção, diretor, bem manutenção, a T de hang, be na kosehra, kano na kosehra, mai bela bela hadia, tam, bem material lainha. Problema, e a NB, seu ministro, Eu sou o Tocbabé, comissão de infraestrutura, e não sou o Tocbabé, não sou o Tocbabé, não sou o Tocbabé, não sou o Tocbabé. Se não sou o Tocbabé, não sou o Tocbabé. E tem que ter um problema. As empresas não são complicadas. Liga o assunto de empresas. A Tocbabé, a preocupação, ministro do assunto parlamentar na comunicação social, Francisco Jerônimo, se informa a preocupação da parte competente de resolver. A relação com o Bemos, quando a feira, a minha força vai informar sobre o Bemos e o EP, que trata o assunto urgente. Orçamento Geral do Estado de Dinané, Governo Aloka, Milhão, Sanlores e Singualu, Babé, Timor-Leste e EP, mas o povo se continua a ler com o Bemos e a capital dele inclui a área rural. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Giamen.